O melhor remédio para gordura no fígado? Você sabe qual é? Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre o tratamento da estetose hepática ou como é popularmente conhecida, a gordura no fígado. Essa é a pergunta mais frequente, eu fiz uma enquete e também todos os dias, sem exceção, eu leio comentários aqui perguntando sobre tipos de tratamento para gordura no fígado, se seria bom um suplemento ou sobre medicações, então é reunir todas as evidências científicas até o momento, vou passar para vocês aqui. Primeiro, qual é a importância de você fazer o tratamento para gordura no fígado? O que acontece? A gordura no fígado pode inflamar o fígado, pode machucar o fígado e esses pequenos machucados podem virar uma cicatriz, a fibrose e também cirrose, que o fígado não consegue funcionar direito, não só tendo sintomas como inchaço, distúrbios de coagulação, amarelão, acite, quando você tem uma redução da função do fígado, mas também o aumento do risco de câncer, do carcinoma hepato celular, isso também já é comprovado. Só que no estágio inicial, a gordura no fígado não vai ter nenhum tipo de sintoma, na grande maioria das vezes. Alguns sintomas como desconforto abdominal, dor na região do fígado, aquele empachamento, vão estar presentes na minoria dos casos. Então, eu queria deixar claro aqui para você que não tem como saber só pelos sintomas, se você tem ou não gordura no fígado. O diagnóstico é feito com exames de imagem, como ultrassom, ressonância e tomografia. Muitas vezes você faz esses exames por outro motivo e acaba descobrindo a gordura no fígado. Os exames de sangue não servem para diagnóstico de gordura no fígado, mas servem para acompanhar se esse fígado está sendo machucado, se ele está sendo inflamado, a chamada esteato-hepatite. Quais são esses exames? TGO, TGP, também chamados de AST, LT, alguns locais. E outros exames que dizem sobre a função do fígado, se o fígado está trabalhando direito, como bilirrubinas, albumina, plaquetas, tempo de protrombina. Então, são exames fundamentais para avaliar a função do fígado. E sobre o tratamento? Quais são os remédios disponíveis e qual é o nível de evidência no tratamento? Primeiro, eu vou falar uma medicação muito utilizada, não para gordura no fígado, mas para diabetes tipo 2, que é a metformina. E aí, será que a metformina pode ajudar no tratamento de gordura no fígado? Especificamente da gordura no fígado, não tem evidência científica que a metformina tem algum benefício. Como a metformina é muito utilizada no tratamento do diabetes tipo 2 e para resistência à insulina, e é uma situação que está ligada com a gordura no fígado, porque os fatores de risco do diabetes tipo 2 e da gordura no fígado são bem parecidos, como uma má alimentação, sedentarismo, obesidade. E as duas condições compartilham de uma situação que é o aumento da resistência à insulina. Muitas vezes, está presente também na gordura no fígado. É uma situação que nós podemos dizer que está relacionada, porque está relacionada com a obesidade. Então, você vê que tudo acaba fazendo sentido. Outras condições também são ligadas à gordura no fígado, além dessas que eu falei, como o aumento dos triglicerídeos, aumento do colesterol, hipotireoidismo, aumento do cortisol. E aqui, o aumento do cortisol não é aquele aumento que acontece quando você tem um estresse, quando você tem alguma situação que você tem que resolver na hora, algum problema. Esse aumento do cortisol, que acaba ocasionando e piorando a gordura no fígado, é quando tem um aumento mantido, um aumento prolongado, geralmente associado com uma produção descontrolada por algum tumor, tá bem? Então, não é qualquer aumento de cortisol. Isso acaba sendo muito popular aqui na internet. Inclusive, em alguns vídeos, muitas pessoas comentam, Ah, minha gordura no fígado é por causa do cortisol, eu sou muito estressado. Não. Na grande maioria das vezes, o cortisol, aquele cortisol do estresse, não vai causar gordura no fígado. É um aumento realmente mais pronunciado. Outras alterações, como aumento da circunferência abdominal, pressão alta também, síndrome dos ovários policísticos. Então, são muitas situações associadas com a gordura no fígado. Mas a metformina em si, só para a gordura no fígado, não tem benefício. Outro medicamento, que é o chamado análogo GLP-1. Também tem muitos estudos sobre isso e a gordura no fígado. Exemplos de medicamentos que são análogos GLP-1. Ozempic, Saxenda, Victosa. Muitos desses medicamentos, análogos GLP-1, ficaram conhecidos como sendo as canetinhas para amagrecer. Mas e aí? Será que para a gordura no fígado, elas podem ajudar? Os dados também não mostraram um benefício só para o tratamento da gordura no fígado. O que acontece é que muitas vezes, esses medicamentos são utilizados para redução do peso. E aí sim, com a redução do peso, o paciente acaba também melhorando da gordura no fígado em muitos casos. Então, acaba não sendo um tratamento específico para a gordura no fígado. Para vocês que perguntam muito aqui nos comentários, sobre esses medicamentos, sobre essas canetinhas, entre aspas, para o emagrecimento, elas, só para a gordura no fígado, os estudos foram controversos. O que tem que ter cuidado aqui também, que muitas vezes, por utilizar esses medicamentos, você acaba restringindo muito a alimentação e uma redução brusca no peso. Muito importante falar aqui na velocidade da redução do peso, porque pode piorar a gordura no fígado. Isso mesmo. Não é só perder peso, mas essa redução tem que ser progressiva e lenta. Não pode simplesmente restringir tudo, fazer uma dieta muito restritiva. Você até pode conseguir isso, mas para a gordura no fígado, não vai ser nada bom. Inclusive, pode aumentar a lesão no fígado, pode aumentar a necrose, uma redução muito brusca. Então, cuidado aqui com a redução do peso. Tá bom? Sempre uma redução progressiva, lenta, realmente uma modificação do estilo de vida vai ser mais benéfico para a sua saúde do que fazer uma restrição muito pesada, muito abrupta, que você não vai conseguir manter ao longo do tempo. Em relação às estatinas, os remédios para o colesterol, tem alguns estudos com a atorvastatina, que associada com outras vitaminas, como a vitamina E e vitamina C, foi muito aventada a hipótese que poderia ajudar. Mas também os dados são limitados. O que nós sabemos é que em alguns casos, as estatinas são bem indicadas para a redução do colesterol. Aqui na internet você vai achar muito conteúdo negativo sobre as estatinas. Tem muitos pacientes que inclusive ficam com medo de tomassem vastatina, atorvastatina ou rosovastatina, a estatina que seja. Mas se bem indicadas, essas estatinas podem diminuir, inclusive o risco de infarto, risco de AVC. E para o tratamento metabólico, que muitas vezes a gordura no fígado, vai estar associada com colesterol, vocês lembram que eu falei no início desse vídeo, com aumento de LDL. Então ela pode ser útil no tratamento sistêmico, mas também para quem não tem colesterol alto, não tem nenhuma evidência que só pela gordura no fígado, ela vai conseguir retirar essa gordura no fígado. Já que eu falei de suplementação, vou falar de uma vitamina que é muito estudada, que é a vitamina E. Estudos sugerem que pacientes que não são diabéticos e que têm a comprovação por biópsia de gordura no fígado, nesse grupo de pacientes, poderia ser benéfica a suplementação com vitamina E. Isso significa que você vai sair tomando vitamina E? Não, claro que não. Porque a vitamina E, suplementação principalmente isolada, pode aumentar o risco de sangramento, risco de hemorragia. Então muito cuidado antes de tomar alguma vitamina, algum suplemento. Medicação nem se fala então, né? Mas sempre converse com o médico, porque inclusive pode interferir com outros remédios que você usa, ou pode ter alguns riscos, como é o caso da vitamina E, que eu acabei de falar aqui. Outra vitamina que também é estudada é a vitamina C. Nesse caso, as evidências são menores e não tem nenhum grupo específico que pode se beneficiar. Mas tem vários estudos acontecendo sobre a vitamina C. Como não tem nenhuma conclusão, não vou falar aqui, mas só para você saber. Algumas vitaminas antioxidantes, nós já sabemos que também podem ter benefício. principalmente se você ingerir através da alimentação. Então uma alimentação com frutas, legumes, verduras, pobre em frituras, em gorduras saturadas, embutidos, e também carboidratos de alto índice glicêmico, açúcares, que vão aumentar muito o seu açúcar no sangue, logo, vai ter um pico de insulina para tentar compensar isso, acabam prejudicando. Então, tente sempre optar por alimentos com baixo índice glicêmico e também alimentos que tenham vitaminas e antioxidantes. É uma dica aqui no meio do vídeo, já que eu falei das vitaminas e antioxidantes, mas tenha esse cuidado. Ingestão de fibras para diminuir o índice glicêmico, também tem estudos que mostram que pode ser benéfico. Outro medicamento muito estudado, esse sim, tem vários estudos, é a pioglitazona, remédio utilizado para o tratamento do diabetes tipo 2, mas que em alguns casos selecionados, como é o caso do paciente que tem o diagnóstico de fibrose, de cicatriz por gordura no fígado, comprovado por biópsia, tem evidência científica que a pioglitazona nesses casos, nesse grupo, pode ajudar. A pioglitazona tem uma ação que é de redistribuição da gordura, ela acaba tirando aquela gordura visceral e colocando mais para a periferia, depositando essa gordura em outros locais. Do ponto de vista metabólico, de gordura no fígado, isso acaba sendo interessante. A pioglitazona também vai ter algumas contraindicações para pacientes que têm osteoporose, insuficiência cardíaca, então é para um grupo muito seleto de pessoas. Aproveitando que eu estou falando sobre o tratamento da gordura no fígado, teve um estudo que eu li recentemente que relacionou uma melhora da gordura no fígado com exercícios físicos combinados aeróbicos com anaeróbicos, ou seja, exercício de caminhada, corrida e também musculação ou exercícios contra a resistência. ele sugere que os dois exercícios associados podem ter um benefício maior do que só um ou outro por causa do benefício metabólico e também de aumento de massa muscular. Voltando para o tratamento, uma das substâncias que vocês mais perguntam aqui é sobre a silimarina. E aí, será que a silimarina pode ajudar? Quando o assunto é evidência científica, nós não temos nenhuma prova que realmente a silimarina serve para o tratamento da gordura no fígado ou que ela pode ajudar ou que tem uma tendência à melhora. Isso não existe na literatura médica em relação à silimarina. Mas e aí, qual é o melhor remédio para gordura no fígado? Agora que eu já falei sobre vários, tanto de vitaminas, suplementos e medicamentos também. Quando o assunto é gordura no fígado e o melhor tratamento, você tem que entender que diferente de outras doenças, como o hipotireoidismo, a gordura no fígado acaba sendo uma consequência. O hipotireoidismo, o que acontece? Você tem alteração na tireoide e aí, por conta dessa alteração, você acaba tendo outras alterações, outras consequências. A gordura no fígado ela é muito mais uma consequência. Você tem o fígado gorduroso por causa daqueles fatores de risco que eu falei. Claro que a genética também contribui assim como qualquer doença. Você tem que ter uma certa predisposição para desenvolver aquela doença. Mas com os seus hábitos você aumenta muito essa chance. O melhor tratamento é você fazer uma modificação do estilo de vida. com exercício físico, uma alimentação mais balanceada, rica em vitaminas, antioxidantes, redução do peso. E o que você vai fazer agora? Eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É uma playlist inteira sobre gordura no fígado. Lá você vai encontrar muita informação sobre alimentação, sobre tratamento, o que tem de evidência científica, o que você vai evitar, o que pode piorar a gordura no fígado. Se você quiser assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. É só clicar aqui que você vai ser direcionado para ela. Um abraço, até a próxima. né? E aí